Fala Bruno, como é que tá campeão? Como é que foi o treino? Pô, mestre, bom como sempre, mas com um segredinho que só a Darkness vai mostrar pra vocês daqui a pouco. Fala galera da Darkness Nation, eu tô aqui com o mestre dos mestres, um dos maiores expertos da Integral Médica, Dr. Eduardo Haddad e ele vai falar sobre o novo pré-treino da linha Darkness Nation, o Neuro Boost Relentless. É isso aí pessoal, nós vamos falar sobre essa nova formulação, como é que ela pode auxiliar nos seus treinos, vamos falar sobre a intensidade que dá, sobre o pump que ele vai te dar, a energia e o poder de concentração. Fiquem antenados! E o mais interessante desse pré-treino galera, é a forma instantânea que ele agiu, muito diferente dos outros pré-treinos que eu tô acostumado a usar. Então pra quem tem aquele corre do dia a dia, não tem muito tempo e tem que ficar esperando o efeito do pré-treino, não. Ele bate e é papum, é o efeito na hora, de forma instantânea. Pois é Bruno, e esse efeito imediato que você sentiu, é em função da dose elevada que existe de cafeína e de pimenta. São termogênicos, poderosos, que agem imediatamente no seu organismo, acelerando você pra fazer um treino muito focado. E o seguinte galera, o que é bem interessante desse pré-treino, é que ele te acelera e não te deixa disperso, trabalhando principalmente o seu foco, que é o direcionamento principal, primordial no bom treinamento. É isso aí campeão, você falou uma coisa muito importante. Meus amigos, treinamento de alta intensidade, você não consegue só levantando peso não, você precisa ter foco na contração. E os neuroestimulantes que existem nessa fórmula, fazem isso sem te deixar com agressividade desnecessária e nem desfocado. E o super legal nesse pré-treino também, é o pump que ele me deu no treinamento. Pra quem gosta de treinamento pesado, pra quem realmente é hardcore, quem é da linha Darkness de verdade, vai gostar do pump que ele dá. É isso mesmo meus amigos, não tem nada mais frustrante do que você puxar ferro e não sentir pump durante o seu treino. E isso Bruno, sabe como é que acontece? Eles colocaram uma concentração muito boa de glicerol. A concentração de glicerol aumentada faz com que a água do seu corpo invada a sua célula. Isso muda a osmolalidade, quando você aquece a musculatura, a musculatura explode. Galera, o efeito de vascularização desse pré-treino é coisa de outro mundo. Eu tomei imediatamente e senti aquela sensação. Quem gosta de treinar pesado, quem gosta de terminar o treino e se sentir vascularizado, sabe como é boa essa sensação. A vasodilatação é um aspecto fundamental de um bom pré-treino. Nós, da Integral Médica, selecionamos uma fonte de nitrato, o seu vasodilatador, advinda do Aipo em pó. Isso agrega um sabor especial à nova formulação e ainda assegura a vasodilatação que todos nós almejamos. Galera, a Darkris matou a pau na formulação desse pré-treino. Conseguiu unir todos os fatores principais para um bom treinamento, para quem gosta de treinar em um nível Red. É isso aí, campeão. Meus amigos, você tem uma concentração excelente de cafeína, pimenta, neuroestimuladores, tudo isso vai te dar aquela energia necessária. Além disso, colocaram o pó de Aipo, que vai dar uma vasodilatação espetacular para você, e o Glicerol, que assegura um pump fenomenal durante o treino. Ninguém pode perder isso não, né Bruno? Não pode não, cara. Foco, vascularização, tudo que um pré-treino tem que ter para ser considerado o melhor pré-treino do mercado. É o Neuro Boost e a Darkness Nation fazendo o melhor pelo seu treino. É isso aí, Darkness Nation. E continue seguindo Integral Médica no canal do YouTube. Segue a gente. E se inscreva no canal do YouTube.